e aí galerinha amada e linda do meu coração tá tudo bem com você pois é gente novamente hoje eu aqui fazendo um lindo bolo tunap ou seja um bolo poster é aquelas bonecas que estão fazendo um balão é de chiclete isso aí feito com bolhas de latina tá lembrado do vídeo anterior não assistiu eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder saber fazer a bolha de gelatina senão você não vai entender nada do vídeo de hoje mais uma vez vou repetir o link de como preparar as bolhas de gelatina vai estar aqui embaixo para você poder é fazer o bolo de hoje tá certo muito bem então gente olha um beijo grande para cada um de vocês que assiste o canal que ama um canal já se inscreveu aqui no canal ainda não então se inscreva gente porque olha quando você se inscreve aqui no canal fica muito mais fácil porque aí o youtube te avisa quando tem vídeos novos aqui no canal aí você fica por dentro de tudo tá certo gente um beijo bem grandão para você assiste aí eu tenho certeza de que você vai amar esse bolo de hoje beijo no teu coração te amo de verdade bom gente vamos começar a fazer o nosso bolo de hoje pen up quer dizer poster né é aquelas bonecas bem bacana bem ousadas e hoje ela vai estar fazendo uma bola de chiclete ok o nosso tema em questão tá aqui ó essa boneca aqui que na verdade é um papel de arroz que você vai esticar uma massa de goma estica uma pasta de goma ou então uma pastilhagem se você não sabe fazer a massa de goma eu vou deixar aqui embaixo no canal na descrição do vídeo toda a receita e também nós temos um vídeo aqui no canal bem no início eu gravei um vídeo ensinando a fazer a pasta de goma ok quem mais vende no mercado se não conseguir pasta de goma você pode conseguir massa de flores ou então também tem pastilhagem tem várias opções aí para você tem que ser feito dessa forma porque eu preciso que o personagem em questão fique bem durinho para ele poder ficar em pé tá e não é só isso também gente bom uma outra dica que eu dou para você aqui é você é você passar o gel de brilho somente na parte de de baixo do papel não muito para não enrugar porque aqui em cima eu não vou passar agora tá eu estiquei uma pastilhagem ou uma massa elástica perdão massa elástica não 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 pastilhagem ou massa de goma ou massa de flores ok muito bem aí depois que você esticar você bota o personagem em cima vem com um uma faquinha né um jogo de esteca de faquinha e corta a rebarba que vai sobrar depois que tudo estiver pronto aí você vai ter que colocar isso para secar 24 horas eu vou colocar em cima de um isopor para ele dar um efeito abaloneado tá ok vou explicar para você melhor muito bem você vem com isopor e coloca ele para secar o personagem em questão para secar assim ó para ele dar esse efeito abaloneado agora o interessante que isso fique secando por 24 horas ou até mais para poder ficar ficar bem durinho e você poder trabalhar em cima do seu bolo bom gente eu gosto muito de trabalhar usando esses essas duas pranchas lisa alisadora desempenadeira de bolo na verdade para que você não venha tocar no teu bolo se não vai acabar deixando um monte de marquinha dos dedos enfim ainda mais que a mulherada tem unha grande não é legal tá bom essa pasta americana aqui ó eu tingi é deu esse tom verde água na verdade eu utilizei sabe o que eu utilizei um corante azul aí você tinge ela como se fosse um azul bebê bem clarinho depois você vai jogando um pouquinho de verde limão aos poucos muito bem vamos começar a nossa decoração eu tenho aqui pessoal olha algumas pastas já cortadas que na verdade umas bolas cortadas em pasta num tom azul mais escuro eu deixei debaixo desse plástico aqui tá porque tudo que você fizer para poder adiantar na verdade é legal que você deixe debaixo de plástico porque senão acaba ficando duro tá de repente você quer adiantar algum trabalho para poder ir mais rápido cortando com pasta deixasse aqui o ar livre isso aqui é ficar muito duro e aí depois não ia servir para trabalhar a receita da cola de cmc eu prometo que eu deixo aí embaixo também no link do canal tem um vídeo ensinando a fazer a cola de cmc muito bem eu vou deixar essas bolinhas todas aleatórias no bolo mas antes na verdade eu vou agora colocar o meu personagem em questão que é a nossa boneca a boneca já ficou bem durinha olha aqui ó tá vendo a pastilhagem ou pasta de goma ela acaba ficando dura eu vou posicionar ela aqui no meu bolo vou passar um glacê glacê real tá pessoal glacê real eu tô aproveitando aqui um glacê ele tá atingido mas não tem problema pode ser um glacê branquinho eu venho aqui ó passo glacê no bolo não precisa ser muito só para poder segurar a nossa o nosso personagem como você pode ver aqui o nosso personagem ficou bem firme porque feito com pasta de goma ou então com glacê que lacê não perdão ou então com pastilhagem tem que ficar bem sequinho para você poder aplicar no seu bolo agora sim eu posso já colocar por volta de todo bolo as nossas bolinhas foram cortadas com pasta americana nessa parte aqui do cabelo é no laço nós vamos dar um relevo com pasta americana ok eu vou fazer uma bolinha um cilindro vou medir aqui para ver se está tudo ok muito bem e vou agora passar um pouquinho de cola de cmc para poder aplicar o cabelo de pasta por cima com uma esteca você delicadamente vem penteando o cabelo depois que você grudar ele no seu bolo agora tem que tomar muito cuidado para você não quebrar é a nossa pastilhagem não esqueça de passar a cola de cmc para poder grudar a pasta no papel de arroz essa parte de cima eu já faço diferente eu venho aqui ó faço uma bolinha um cilindro bem longo e venho aqui prendo ó como se fosse um caracol depois que você fixa ele aqui aí você vem e faz aquele mesmo arremate que você fez na parte de baixo com essa esteca de faquinha demarcando as ondas do cabelo como você pode observar o processo sempre será o mesmo eu fiz aqui todo o acabamento agora o laço eu vou dar um relevo e como eu fiz o meu bolo no tom verde água eu vou fazer o laço também verde água para combinar com o meu bolo muito bem pessoal aqui ó eu venho com um gel corante em gel e um pouquinho de álcool de cereais ou pode ser também cachaça dilui um pouquinho do corante no álcool ou na cachaça e aí você vem dando essa pintura aqui de vermelho para dar uma realçada ok bom gente o significado de pin-up que são essas essas mulheres essas bonecas ousadas hoje elas embelezam espetáculos pornôs e estúdios de tatol mas no começo lugar de pin-up era nas paredes nos anos 40 e 50 era passatempo dos soldados americanos pendurarem fotos de mulheres bonitas em seus alojamentos esse é o significado de pin-up bom muito bem então aqui na verdade no na parte do laço vocês viram aqui eu só acompanhei o desenho e fiz também da cor do bolo que é esse verde água para poder ficar bem legal e tudo numa harmonia só agora nós vamos colocar o a bolha de gelatina que vai dar o efeito chiclete e vai ficar bem legal tá aí o nosso bolo tá pronto bom para grudar o nosso balão de gelatina aqui no bolo é só você passar um pouquinho só de glacê real nas pontas agora o ideal é você colocar o glacê real da cor da bola bem fraquinho para não dar um efeito branco na lateral ok muito bem gente tá aí o nosso bolo pin-up é bem bacana aí para você ousar aí na sua festa e eu vou te mostrar o bolo bem legal aí para você e aí E aí, galera amada, curtiu o nosso bolo de hoje? Bem bacana, né? Bolo pin-up. Essas bonecas ousadas criando e causando aqui no Confeitaria Online. Eu não te disse que fazer bolhas de latina dava pra criar um monte de coisa? Se você gostou do nosso bolo, dá um joinha e se inscreva aqui no nosso canal. É isso aí, ó. Confeitaria Online em clima de festa. Um beijo bem grandão pra você. Deus abençoe a tua vida. E, ó, até o próximo. Amanhã tem glacê dourado aqui no Confeitaria Online. E você não pode perder. Um beijo. Tchau, tchau, gente.